Ea 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 Naquele tanque Maria lava Naquele tanque Maria lava Naquele tanque Maria lava Naquele tanque Maria lava Tua pele, tua luz Que muito pouco seduz Mas tem que levar a vida que Deus lhe deu Leva Maria Naquele tanque Maria lava Naquele tanque Maria lava Naquele tanque Maria lava Naquele tanque Maria lava Até rachar os dedos Até as crianças chorarem de fome E dentro da caixa só tem feijão Correndo vai Maria pro fogão Preparar a comida para os três irmãos Que todos são tão pequenos Querendo mamar Ea 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 Uh Ea Uh Ea Uh Ea Ea, ea, uéa Ea, ea E nessa lava Maria Tanque 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 Até apontar o dedo Até puxar a vaca Pra proteger a ninhada Maria é o cão Correndo vai Maria pro fogão Preparar a comida para os três irmãos Que todos são tão pequenos Querendo mamar Mas quando Maria dança Sua ginga esquenta o lugar E quando Maria joga O olho pra cima do pá Mas quando Maria dança Sua ginga esquenta o lugar E quando Maria joga O olho pra cima do pá Ea, 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 ea Ea, ea, uéa Ea, ea, ea Ea, ea, uéa Ea, 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 ea Ea, 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 ea Obrigado.